Você vai escolher, ou morrer rica, sentada no sofá com o gato do lado, ou você vai escolher... E olha lá, se o gato quiser ficar com ela. Isso, porque gato também fica cachorro. Nós temos duas mulheres da Bíblia, que a senhora conhece tão bem quanto eu, que chamam a nossa atenção. Nós temos uma chamada Jezabel, certo? E nós temos uma mulher chamada Abigail, não é? Nossa, Abigail era uma coisa fantástica. E é um contraste, uma era coveira, a outra era parteira, né? Exato. E a Jezabel, ela era esposa de um pastor, porque ser rei de Israel era pastorear um povo. Pastorear o, vamos dizer, entre aspas, o rebanho. O rebanho, entre aspas. Exatamente. E quão mal fez aquela mulher, não só para o marido, mas ela teve um fim horrível. Ah, Jezabel. Jezabel. Teve um fim horrível e isso também prejudica o próprio rebanho. Fala um pouquinho sobre o problema de uma mulher dominadora. Bom, a mulher dominadora realmente está fora do padrão da feminilidade bíblica. Não é verdade? Porque quando a gente fala em feminilidade, eu falo assim, das mulheres que têm consciência do seu papel maternal, o seu papel conjugal. Porque a mulher tem, eu sempre falava, a mulher tem três tarefas diárias. Primeira, com a casa, com os filhos. Segunda, vamos dizer assim, olha, a gente tem o primeiro turno. O segundo turno, nós temos trabalhos esses que às vezes aparecem para a gente. Mas o terceiro turno com o marido, esse, para mim, é o melhor, o mais gratificante, vamos dizer assim, que mais realiza a gente como mulher. Eu falava, falei para uma parente minha, para uma neta, eu vou contar para o senhor uma coisa interessante. Posso falar, né? Pode, à vontade. Minha querida, olha, você está com 30 anos, você, seus pais têm o que deixar para vocês. Você trabalha, 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 trabalha fora. Trabalha, trabalha, trabalha muito. Tem virtudes, são auxiliadoras, são assim, generosas nas missões, tudo. Mas eu falei, veja bem para que você foi criada. Você tem que, já viveu, se você viver 60 anos, minha filha, falei para ela, a metade da sua vida já passou. E o tempo passa. Daí, e você marca o tempo com os seus frutos, os seus passos, etc, etc. Não há como você fugir daquilo que você fez. Então, assim, você vai escolher ou morrer rica, sentada no sofá com o gato do lado, ou você vai escolher... E olha lá, se o gato quiser ficar com ela. Isso, porque gato também não fica, é cachorro, né? Ou você, minha querida, vai ficar junto com o amado da sua vida, encostando a cabeça no ombro dele. Porque quem é amado na vida, quem é amado encontra seu lugar na vida. O amor é o recheio da nossa vida. E você deixar o outro feliz é um benefício duplo. Por quê? Porque eu faço uma boa ação, mas eu também recebo a recompensa, às vezes, na hora. Outra coisa, pastor, posso falar uma coisa muito interessante? A gente lembra, por exemplo, sem falar da Jezabel ou da Abigail, o senhor se lembra quando Moisés estava no deserto pastoreando, e daí ele sentiu um calor grande atrás dele, ele virou para ver, porque ele viu aquele fogo, ele percebeu a radiação de luz, virou, ela saia estar dentro. E o que Deus falou? Tira o sapato, porque esse lugar é santo. Muito bem. A mulher é aquela que vai trazer o Shekinah para casa. Porque o Shekinah é a presença de Deus na nossa vida. É ela que vai dar o calor para que todos se sintam felizes. Que a obrigação da mulher é servir a Deus e fazer tudo para a família ser feliz. Mas é um sacrifício muito grande, você precisa largar de você. Porque a gente olha para trás, pastor, a gente vê tanta injustiça. É verdade. Tanta ingratidão. É verdade. Mas valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. Eu fico imaginando a senhora hoje. Não dominar, você não tem que dominar ninguém, pastor. Exatamente, é. Você tem que ser a portadora da paz, a carregadora da paz. Quando o senhor falou do marido, o meu marido, do Ningo, que a mulher queria tranquilidade. Domingo à tarde, ele chegava e falava, ai Marlene, mas sabe, a gente tem, no meu tempo, todo mundo era meio caipirão, o senhor está entendendo? Hoje você quer ir no McDonald's comer burger, não sei o que lá. Marlene, uma saudade de comer um feijãozinho, um arroz e uma covinha. Eu falei, é para já. A segunda, ela é a segunda sua, viu? Fazia tudo. Quando eu ponha perfume nele, uma vizinha falou, você fica adornando o teu marido, ele perfumado, além de ser bonitão. Eu falei, não tem importância, eu o faço feliz. Amém. Mas eu sou feliz com ele. Exatamente. Tanto é que eu nunca tive outro homem na minha vida. Já pensou? Porque não havia necessidade. Supriu. Foi o suficiente. Quem viveu um amor bem grande, embora de trancos e barrancos e acertos, mas se o movimento interior da nossa alma é servir ao Deus poderoso, porque eu criei meus filhos pensando no futuro. Quando eu viajava com meu marido, eu também lia as coisas de Deus para ele. Então, acontece o seguinte, a mulher se aumenta. Uma mulher que quer impedir que o marido seja o que ele quer. Agora, se ele vai fazer alguma coisa, deixe de quebrar a cabeça que nós temos um Deus maior que vai poder consertá-lo. Você sempre aconselha. Claro. Mas aí está a maneira de aconselhar já é uma história para uma outra oportunidade. É porque tem mulher também que ela não sabe. Ela vai falar e, em vez de ela ajudar, ela atrapalha e cria uma resistência maior. Atrapalha. Porque não sabe falar. E outra coisa, o que é isso? Desprezar uma obra de Deus na vida do marido? Ela não está com o Deus verdadeiro. Não está. Ela está com Deus que ela... Outra coisa que eu queria lembrar as mulheres, que nós temos essa tentação, que as mulheres são iludidas pelos olhos, pela roupa, por tudo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Me diga uma coisa, pastora. A família real inglesa, a família real inglesa, são chamadas de reis. Ali é a realeza. Mas se a gente pegar a palavra realeza, o senhor tira o começo da palavra real. O que é real para nós, nós estamos vivendo num mundo... Irreal. Fora da realidade. Irreal, fora da realidade. Esse daqui, pastor, é tudo passageiro. A única realidade é o reino de Deus. Então, quem é real é Cristo. Tem uma música que diz, ele é a realidade, ele é a realidade, ele é real. É o único que é. Então, nós estamos vivendo de acordo com a cultura do mundo. E o mundo está se transformando tanto que nós não pensamos mais para agir. Nós adotamos, vamos dizer assim, as características do mundo a hoje, como estava conversando no estudo bíblico ontem, a respeito de Noé, que Noé morava num lugar onde havia muito roubo. E eu estava explicando para a moça. Olha, a palavra roubo, ela enquadra na palavra roubo a violência. A sexualidade exagerada, o estupro, enquadra o engano. Tudo que é ruim é enquadrado. A vaidade, viver a realidade do que Noé, não ter dó, nós não temos mais dó de ninguém. A mulher perdeu o sentimento com a Jezabel. A Jezabel chegou a matar o Nabote com seus dois filhos para dar um prazer para o Acabe. A Abigail, não. A Abigail, ela aguentou Nabal, mas ela aguentou com, vamos dizer assim, com, não é com garra só, ela aguentou com elegância, aguentou ter marido. E a Abigail poderia até ter dito para a Davi, assim, Davi, vamos fazer o seguinte, vai lá, mata só Nabal. Hoje faria isso. Exatamente. Ou se não, é. Então, o que ela fez? Fez as pazes, conversou lá. Ou, muito bem interessante, que o Davi não foi tonto. Aliás, ele não era tonto coisa nenhuma. Mandou chamar Abigail para ser esposa dele. Exatamente. Tipo assim, uma mulher como essa, eu preciso do meu lado. Uma mulher que se interpõe entre o marido louco, na verdade, porque ela protegeu o marido louco também, né? Protegeu a família, esse marido maluco e tantos outros, né? E, olha só, ela protegeu o marido louco, porque tinha muitos outros que iam morrer por causa da loucura do marido. Exatamente. Olha que mulher sábia foi ela, não é verdade? É verdade. Então, às vezes, você, protegendo o seu marido, que não é o que você gostou que ele fosse, você está não só protegendo ele, você está protegendo seus filhos, não é? Você está protegendo a quem está ao redor, a mãe dele, talvez, o pai, a família dele. Então, olha que mulher sábia foi a Abigail. Agora, eu ouvi uma... Eu só queria falar uma palavra. A mulher hoje tem que fazer assim, essa mulher que não quer que o marido seja pastor. Porque tem mulher que fala, olha, eu conheço uma mulher que falava assim, o moço pregava, ele falava, te chamaram de pastor? Porque você gosta que chame de pastor? Porque pastor é um título, né? Ao invés de ajudar o marido... Porque pastor, pastor, todos nós pastoremos alguém. Todos nós, de alguma forma. O que é que nós temos que pensar é o seguinte, pastor, que o nosso padrão de referência é... Você vai pôr a cabeça, você vai perguntar, eu fiz o que Deus quer que eu faça? Essa mulher tem que pensar nisso. Ai, se ela impedir a obra de Deus. Ai, daquele que impedir que a palavra de Deus seja quebrada, seja desprezada. Então, se ela não quer, ela vai colher depois os frutos mais tarde. Ele pode não querer falar da palavra de Deus, mas pode querer falar de coisas outras para outras mulheres. Ela vai jogar o marido dela na lama, ela vai jogar o lar dela na lama. É, exatamente. Ela fala, então vamos estudar. É que nem a mulher ajudar. Vai estudar. Exatamente. E a mulher tem que ser a grande incentivadora do crescimento do marido. Porque se o marido cresce em Deus, cresce na palavra, cresce no conhecimento dos valores do evangelho, quem ganha é ela. Eu tive um filho que a namorada falava assim, olha. A sua mãe é uma jararaca. Escuta bem. Meu Deus. Não, era minha amiga, sua mãe é uma jararaca. Olha, se você fizer faculdade de direito, você não vai passar no AB. Se você for para o exército, você não vai aguentar. Esse é o tipo de namorado que um filho meu teve. Que coisa. Eu falei, querido, você não se incomoda eu falar assim? Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. A jararaca é uma cobra, ela está sempre espreitando ali, ali, né? E eu falei assim, apesar que cobra a gente bem mais, mas a sua mãe, ó. Porque eu tomava conta, eu falava, presta atenção no namoro. Como diz lá o Douglas, o divórcio começa no namoro. Exatamente. Então, será que a pessoa é reta, é amiga, vai querer o seu crescimento? Se o marido crescer, a vitória é sua também. Exatamente. A vitória é sua. Exatamente. Isso é muito importante. A gente tem que amar até as últimas consequências, pastor. Até morrer, né? Com Jesus, na última hora, o ladrão lá na cruz. Ai, o Senhor. Quando ele falou Senhor, segurou pela mão. A palavra Senhor fez com que ele pegasse o ladrão e levasse para o paraíso. Amém, amém. 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 Amém.